Olá turminha do terceiro ano, então aqui nossa aulinha de português para hoje quinta-feira, certo? Vamos acompanhar a explicação da professora nas atividades complementares, página 95. A professora vai compartilhar então na tela para explicar para vocês quais atividades vocês vão fazer, ok? Então vamos lá. Página 95, 9. Leia nossa língua. Então, temos a música no falar, falamos com vontade, gosto e prazer, não falamos nem conversamos na verdade, curtimos o som das palavras, cada lugar do país, um jeito de falar, o resto do mundo que nos ouça. Então, sobre o que trata o poema? Sobre o que trata esse poema nossa língua? B. Você acha mais difícil falar ou escrever? Por quê? C. Crie um poema curto de duas ou três estrofes, com dois ou três versos cada, sobre o estado em que você mora ou nasceu. Então, agora, por exemplo, nós moramos em Santa Catarina. Se alguém nasceu em outro estado, quiser fazer uma poesia sobre o estado em que nasceu, pode, tá? Então, agora, o estado em que nós moramos agora, o estado onde a gente está agora, é Santa Catarina. Você poderá se referir às características físicas, aos costumes da população, às atrações turísticas. Para facilitar o trabalho, em primeiro lugar, liste as características que desejar. Depois, crie seu poema. Ele pode ou não conter rimas. Use folha russa. Então, vocês podem fazer lá no caderninho de vocês. Então, vocês vão fazer um poema sobre o estado. Ou de Santa Catarina, ou quem nasceu num outro estado e quiser fazer do seu estado, também pode. Por exemplo, teve uma vez um slogan que circulava por aí que dizia... Só um pouquinho. Teve uma vez um slogan que circulava por aí que dizia Santa e Bela Catarina. Por quê? Porque a nossa Santa Catarina é um estado com muitas belezas naturais, né? Nós temos um litoral enorme, litoral onde tem as praias, né? Nós temos o Vale do Itajaí, que são lugares no meio dos morros, né? Nós temos a planície, né? O Planalto Catarinense, que é lá na região de Lages, né? Onde também são regiões... Nós temos quênios no nosso estado. Nós temos belezas naturais muito lindas, tá? E de cultura. Nós temos a preservação muito forte de várias culturas. Alemã, italiana, polonesa, né? Austríaca, hungareza, né? Jaraguá tem isso bem forte. Então, vocês podem escolher um desses temas, ou belezas naturais, ou culturais, a cultura do estado, pra fazer uma pequena poesia. Então, ali que é pra ser de duas ou três estrofes. Cada estrofe é pra ter três versos. Vocês sabem que a profe ensinou que cada linha da estrofe é um verso, né? Ali diz que pode ou não ter rima. Quem não consegue fazer com rima, não tem problema. Mas faça uma poesia bonita sobre o seu estado. Quem quiser, faça Santa Catarina. Quem quiser, faça o estado onde nasceu. A profe vai gostar de ver essas poesias, né? Vou gostar de ler, pra ver a criatividade de vocês, a imaginação de vocês. Eu vou gostar muito de ler. Quem me mandar, vai ganhar um elogio bem legal. Certo? Então, uma boa aula pra vocês. Façam essa poesia e as outras atividades propostas. Pra responder a questão A e a questão B, vocês têm que ler aquela poesia que fala nossa língua, né? Qual é a nossa língua? Todo mundo sabe, né? A língua portuguesa. Certo? Só que mesmo tendo a língua portuguesa, na língua portuguesa nós temos a norma culta, que é o jeito correto de escrever, e nós temos os dialetos culturais de cada região do país, né? Então, cada lugar tem uma cultura diferente e um jeito diferente de escrever. E uma palavra, ela pode ter significado num lugar, um significado, e no outro lugar, um outro significado, né? Por exemplo, quando eu fui morar pro Rio Grande do Sul, alguém me falou assim, esses bicos são meus. Eu quis dizer, mas que bico que são esses? Porque aqui na nossa região, bico é a chupeta. E lá no Rio Grande do Sul, onde eu tinha ido morar, bico era a lâmpada, né? Nunca que eu ia imaginar que bico era a lâmpada. Mas lá se chama lâmpada de bico, né? Lá, em vez de dizer, aqui a gente diz, deu uma batida, né? Deu uma trombada de carro lá no Rio Grande do Sul, na região onde a gente morava, era uma peixada, né? Então, cada lugar tem a sua cultura característica, seu vocabulário característico, né? E a nossa poesia ali em cima fala isso, conta isso, certo? Então, pessoal, essa aula de português de hoje, página 95, então questão A, B e C. Uma ótima aula pra vocês e até a próxima aula.